Música Que ela quer um rap pois me parece Que ela quer um MC Que ela quer um rap pois me parece Que ela quer um MC Que ela quer um MC Que ela quer no mim Não está aí mais giro este meu e tudo Mas os tê vejo eu estou a dar moral É sim A Laura...A Laura já disse que ela tem 2 minutos Laura te disse mas estou Mas estás cantando mais um Passa o banheiro sobre o pé, que dá mais um a seguir esse. Faça louco! O que é bom é o seu? Não! Ela quer saber como é Nos matanhas amigas quer saber se esta realidade Já vim com esquivas Ela quer do bico rapa Quer do bico rapa Quer do bico rapa Eu não sei muito o rap Que é ser bom Sabe-nos no tom Que é ser bom E mexe-lão no som Ela quer do bico rapa Quer do bico rapa É da força puro rap Olá, pai, eu De forma que ela olha não se explicam Que mãos de tempo aberto é para dar o F de Suprema É da atenção do Rica! Ela faz não do Rica! Não é emoção, quando a-de não, quando a fala do Rica Até dite o que liga da liga e do que liga com beijo favor E briga de ele virga aquele aですかo O que é que favor diga do outro lado? Nunca briga quando não! Nunca briga quando não! Nunca briga quando é assim! Parece-me se todo o campo rural não Famoalhe-nos seu sedão E colhe todos os tempos Estam a desvenxas As brancas, as soles nos joelhos Esqueciários de terres Para combinar os acerones É assim que não tens de provoca achar a terra da ciência Não é a pressão, senão não põe o tempo Como está nos proteger o preço? E enquanto o meu colégio era a chuva e o meu pé Isto é o meu primeiro caso, os outros gringados Te vi por não falar de mim, mas elas nem falam Diz que não te viam, eles de para que são os nossos velhados Diz que é tudo em mim, é de fora do meu pau Até porque é da nossa terra, é de maçã de cá Como? 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 Não te vias como se hunchse da voz Opreias com as Where Diga não mandei um pouco Agora rica só sabedores então, eh?! Ela quer saber o que foi Dando mais pra mim quem se quer saber se é realizar Vem a ver umas Pilhas, ela quer dormir com um Rêpa Quer dormir com um Rêpa Na roma puro jorge saber se que é por não Só ele confunde Quer saber se um som Embaixo meu som Corta pendele cabelo Gente Jesus N B ouvido Pega o Luft Ela przewiat Olha ó! A esquerda vem o rapa, diz que é o seu favorito Diz que não vai ar e podes cantar e que pareces ser atribuídos E adoram podes pintar a tosta e na zona pública Se a sua volta no som e vejo com soma da música No canexo vai porrelo o tempo O tanto voado na coxa perto das suas na costa da peste O tanto jovem é relax, tipo não se passa na trama Chica aos ouvintes, leva a uma zona pesada por ti Cantas posturas do início e do perfil do cartão Não importa é que eu deixas com ti Foi igual a saber que tridote e tralto, barba Vejo isto cabalha e clareza na tista da vontade Já do corte ou pôde a braca, ainda de um subconto não Diz que está louca, vou-me sentir e cantar no público O certo é que o senhor vê-lo e não dá-se a brinca da outra Não faz o tempo ou só vezes viva a colar no PC Caldo-se o topo na frente, já dormo-te só no serão Vou-te acordar no dia a ver teu bem-vindo a rama Eu vou-te também te dar, passa-te a passar, não tem parte Deixa o que é ter ou não ser, porque eu sou o seu favorito E eu vou-te ao andar, essa maneira da tua vida Eu vou-te ao andar, essa maneira da minha vida Não tem que ser mentira Depois dos tempos da partida, esta canção e da esta vida Vou-te ou não ofereço a voz e não me acolhe Vai, vai, vai Com a musica dele Com a musica dele Com a musica dele Dia a dia Não, só para despedir, obrigado Laura Vou aproveitar Desculpa aí o palco para entrar a seguir Com a musica dele